Pessoal, hoje ó, 28 de outubro. Ah, aniversário, gente. 33, idade de Cristo. No nome de Jesus. Deixa os parabéns aqui nos comentários, hein. Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Side Out. E hoje, com medalhista olímpico, Camila Bright. Tudo bem? Yes, tudo bem. Tá preparada? Sim. Fiquei sabendo que você é crack e tabuada. Não, sou ruim, gente. Tabuada não é meu forte. Quero só ver. Começando mais um Side Out. Vamos ver como que a Bright vai sair. Bora lá? Bora. Vamos lá então, Bright. Começando. Nome completo. Camila de Paula Bright. Cor favorita? Roxo. Comida favorita? Churrasco. Feijão, por baixo ou por cima do arroz? Por cima. Essa? Por baixo não. Em nome de Jesus. Maior medo? Ah, barata. Maior sonho? Realizei, jogar uma Olimpíada. É? É. Maior ídolo? Fabizinha. Melhor jogadora que jogou junto? Gabizinha barra Nath, que a Nath vai ficar com ciúmes. Boa, tá valendo. Pergunta 9. 9 vezes 8. 62? 62? Um pouquinho mais. 72. 72. Oh, eu falei que você era boa, Bright. Gênero musical favorito? Sertanejo. Sertanejo. Um filme? Os Intocáveis. Uma série. Game of Thrones. Em nome de Jesus. Um hobbit. Brincar com a minha filha. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na sua arca? Ah, um? De cada espécie? Quantos animais de cada espécie? Não. Moisés colocou na sua arca. Ah, sim. Moisés colocou na sua arca. Moisés não colocou. Quem colocou foi? Noé. Noé. No nome de Jesus. Noé, arca de Noé. Gente, não é possível. Não, olha o que eu ia estar falando doido. Dei de Tiffany. Tiffany, que é de Tiffany. Jogar no Osasco é? Maravilhoso. A pessoa que você mais ama? Alice. Se tivesse um superpoder, qual que seria? Ah, tirar a desigualdade do mundo. Se não fosse jogadora, seria? Veterinária. A qualidade? Alegre. Um defeito? Irritante às vezes. Não Jesus. Biscoito ou bolacha? Bolacha. Bolacha. Tamo bem demais. Não, no Rio é biscoito. Isso não existe, biscoito. Lugar que mais gostou de conhecer? Doha, Catar. Frio ou calor? Calor. Frio. Defina o vôlei em uma palavra. Tudo. Quem que vai ser o campeão da Superliga? Essa é fácil. A Osasco. Não Jesus. Aqui é a... Pessoal, esse foi o side-down com Camila Bright. O do Noé, você pode cortar. Aqui tem a tabuada. 9 vezes 8. 72. 72. Tá crack já. Mais tranquilo que eu parava do Enem aqui, né? Ah, é. Com certeza. Errei três. Duas, três. Oi, eu. Três. Pessoal, esse foi o side-down com Camila Bright. Você que não assinou o canal Vôlei Brasil, tá perdendo tempo, né? Tá, com certeza. Assine e venha conferir Camila Bright no canal Vôlei Brasil. É isso aí. Pessoal, valeu, até mais. Tchau, tchau.